O Nosso Amor O Nosso Amor O Azul do Céu O Nosso Amor é longe, longe O Orifonte O Nosso Amor vive de si mesmo É um amor que não podemos ter Seria como deixar Vai parecer que eu nem sei o que digo Mas não preciso nem te conhecer Se o que eu sinto é tão O Nosso Amor O Nosso Amor É leve, leve O Nosso Amor é leve O Azul do Céu O Nosso Amor é longe, longe O Nosso Amor É leve, leve O Nosso Amor É leve O Azul do Céu O Nosso Amor Obrigado.